Dou uma checada no carro ali, eu e minha esposa, a gente sai daqui na faixa de 8, 8 e 15 da manhã, e a gente sai nesse trajeto aí, a gente passa na praia, passa na lagoa, calça a nossa botinha e sai por aí, né? E o pessoal liga, olha, eu tô com umas garrafas perto aqui, eu tô com não sei o que aqui pra pegar. A reciclagem hoje aqui tá virando uma fonte de renda, digamos assim. Eu comecei a reciclagem através da epidemia, que eu perdi o emprego, que eu trabalhava no hospital, cuidadora de idoso. Aí por causa de uma besteirinha de a gente ir na praia, catando algumas coisas, aí a gente brincando, eu digo, olha só uma coisa, eu vou começar a catar isso e vamos vender. Aí foi que começou a história. Aí começamos em uma bicicleta, depois começamos em um carrinho de mão, depois fomos para esses carrinhos que se chama Morrinho, né? Hoje em dia, o Papai do Céu nos abençoou que a gente tem o Fiat e temos a Kombi que fazemos também a reciclagem com ela. Não depender de A nem de B e a gente tem aquela autonomia de querer comer o que a gente quer, isso que eu digo a meu marido. Só em a gente saber que a gente vai comer o que a gente quer, a gente vai passear a hora que quer, a gente faz o nosso horário, paga nossas dívidas, mas eu acho que é uma coisa muito importante, porque a reciclagem, a gente não só cuida do nosso bem-estar, como do bem-estar de muitas pessoas, mas a reciclagem, ela está evoluindo cada dia mais. Então o pobre está podendo ter alguma coisa em dizer, eu fiz isso com minha própria mão, com meu próprio suor. Então eu acho que isso é maravilhoso. Hoje tem muita gente aqui que vive uma parte com essa reciclagem. A gente não pode dizer que vai ficar rico a reciclagem, que vai ganhar uns tubos, vai ganhar milhões, não. Mas a gente ganha uma coisa muito valiosa, que é a gente saber que está limpando o planeta, isso é importantíssimo.